Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E hoje a gente acompanha a maratona de reuniões do presidente Jair Bolsonaro para tratar de reforma da Previdência com líderes partidários. Ele se reúne com presidentes de seis partidos. Enquanto isso, a CCJ da Câmara discute o assunto com especialistas e juristas. A gente tem também o Senado, que aprovou os dois turnos da PEC do Orçamento Impositivo. Como o texto foi alterado pelos senadores, ele volta agora para a análise da Câmara dos Deputados. Em Minas Gerais, a mineradora Vale é obrigada pela Justiça a pagar indenização às vítimas de Brumadinho. Já em São Paulo, o Abaporu, o quadro mais emblemático de Tarsila do Amaral, volta a ser exposto no MASP, numa exposição em homenagem à artista. Essa e outras informações você acompanha aqui ao longo da nossa programação na Empresa Brasil de Comunicação. Um bom dia a todos!